Sabe aqueles tapetes que você vê na novela das oito, na novela das sete, fica literalmente babando? Fica tranquila, eles estão aqui na Casa Fina, eles são fabricantes importadores, você vai encontrar toda a linha de tapetes raíza, são mil metros quadrados e tudo facilitado em três vezes sem juros. Vamos dar uma boiada, vai? Vamos esticar um pouquinho mais esse prazo aqui, Naldon? Vamos lá. Se você comprar acima de 600 reais, nós vamos fazer seis parcelas iguais, sem a creche. Opa, maravilha! E são tapetes lindos pra você decorar o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro, o quarto das crianças, várias medidas. Vamos dar alguns exemplos, começando com o arraiolo. Toda essa pilha aqui, Aguinaldo? É toda aquela pilha de arraiolo e aquela outra de sisal. Sisal look aquele? Sisal look, isso. Tem várias cores, né? Várias cores, vários modelos, tampas diferentes. 51 reais o metro quadrado? 51 metro quadrado. Fabricação própria? Fabricação própria, os dois. Não acabou não, viu? Vamos falar do Laguna. Olha que tapete lindo esse aí, você está vendo um exemplo só. Fala do Laguna. Laguna é um tapete com desenho gadinski e desenhos mirô, de alta qualidade, hit set, frisê. E o Eleganza também no mesmo preço, tem toda essa variedade de cores e estampas. O Eleganza é um tapete em alto e baixo relevo, com a mistura de sisal, com o frisê. São desenhos maravilhosos, totalmente lançamento da raíza, não existe em outro local. 132 reais o metro quadrado. Agora vem cá, vamos falar dos pequenininhos, coloridos, que fazem um sucesso tremendo, toda essa variedade aqui. 49 reais a peça. Olha os peixes, as flores. Gente, é pra fazer a festa, viu? Você tem muita opção aqui. Vamos andar, vem cá, Aguinaldo. Passar o endereço, que é Nossa Senhora Mãe dos Homens, 318, aqui em Guarulhos. Eles estão de segunda a sábado com estacionamento aqui mesmo no local. E os telefones pra você, 6475-3331 ou 6440... 8947. Então corre, Casa Fina!